Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode bloquear o layout da tela inicial no smartphone Redmi Note 13. Aí você não vai conseguir mudar mais os ícones aqui na tela inicial. Você vem aqui na opção de configurações, depois você seleciona a opção tela inicial e aqui você ativa a opção bloquear layout da tela inicial. Eu vou voltar aqui para a tela inicial e pode ver que agora eu não consigo modificar mais os ícones na tela inicial. Eu vou tentar remover o ícone, eu também não consigo e ele também notifica aqui. E é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês como você pode ativar esta opção nesse smartphone. Espero que essa dica tenha te ajudado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.